Olá queridos amigos, meu nome é Silberino Kiel e estou aqui para falar sobre um livro muito, muito, muito especial O Caminho Consagrado, a Perfeição Cristã, do pastor Eit Jones Eu gostaria de ler um versículo aqui em Hebreus capítulo 10, verso 19 que diz Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, por sua carne O pastor Jones desenvolveu este livro especialmente em cima desse versículo, Hebreus 10, verso 19 e 20 O Caminho Consagrado, a Perfeição Cristã Ele vai apresentar, na verdade, o ministério de Jesus como o único caminho no qual o crente pode alcançar a verdadeira remissão pelos pecados O pastor Jones, ele foi um grande erudito da igreja, um conhecedor catedrático da história, secular Foi militar nos seus primeiros anos, igual meu sobrinho Léo queria ser militar, mas se ingressou na fileira do Senhor Jones também quis ser militar e ingressou um período no exército americano, mas sentiu o seu chamado para ser um obreiro, foi obreiro, se tornou obreiro da igreja E, na verdade, foi um campeão da liberdade religiosa Ele foi um campeão A revista Sentinela Americana foi ele que fundou Em dezembro de 1888, o Senhor moveu Jones até o Congresso americano, pois em 21 de maio de 1888, o senador Bly votou uma emenda para um decreto dominical Foi aceito no dia 17 de outubro, a 4 de novembro, houve a Assembleia de 1888, a Minneapolis, né, tão famosa Tá até na nossa playlist aí, primeiro Congresso IAG, cristalina, 1888 a 1957, podem assistir lá de maneira mais ampla Nesta Assembleia houve rejeição da chuva serode, né, mensagens escolhidas, volume 1, página 234, 235 E muitos outros lugares vão mencionar de maneira clara isso Jones, então, viu que, o Senhor viu que não poderia derramar a chuva serode Então, em dezembro, o Senhor conduziu Jones ao Congresso americano E ele, então, fez um discurso muito eloquente E o decreto dominical foi engavetado Então, nós estamos falando de um homem gabaritado Um homem que realmente conhecia profundamente as Escrituras E ele nos deixou esse maravilhoso material O Caminho Consagrado à Perfeição Cristã Nós estamos publicando esse livro E o motivo desse vídeo é pra falar um pouquinho justamente sobre ele Como já foi dito, né Ele vai apresentar especialmente versículos de Hebreus Para mostrar que, através do sangue de Cristo A partir do ano 31 O acesso do crente não era mais a um santuário terrestre com uma oferta na mão Ele poderia adentrar ao santo e ao santíssimo Agora, pela carne de Cristo Então, ele faz uma maravilhosa tese em cima do livro de Hebreus O Caminho Consagrado, isto é, por sua carne Que se tornou o véu E nós vamos estar passando esse livro a um preço de oito reais Novamente, aquele mesmo esquema, né Para o sufoco do nosso querido irmão Walter Ele fala que atrapalha a dinâmica do dia Mas é, claro que ele gosta, né Aqueles que encomendaram as primeiras mil unidades Vão estar pagando oito reais nesse livro, tá E, obviamente, a pessoa custearia o frete Então, se você quiser adquirir este excelente material Que vai falar também sobre justificação pela fé De um dos nossos grandes pioneiros, Jones Entre em contato conosco Aqui está o telefone do irmão Walter Batista, tá E aí vocês falam lá Olha, o Suverino divulgou o vídeo e vai estar oito reais, né Então, eu quero adquirir os meus exemplares Antes que atinja mil pedidos Então, não percam a oportunidade, tá Comprem logo o seu livro Façam os seus pedidos E se deleitem com esta maravilhosa literatura Peço também que vocês orem Que nós temos o desejo de continuar Publicando outros livros dos pastores Jones e Wagner Pois, de fato, o Senhor falou através desses homens Vocês podem ver isso em Testemunhos para Ministros Página 90 e 1, 92 E muitos outros lugares no livro Testemunhos para Ministros A irmã Walter vai falar que Deus mandou uma mensagem especial Por intermédio desses dois pastores Então, peço que vocês possam divulgar esse vídeo Comprem o livro para dar de presente Para vocês estudarem aí no seu pequeno grupo Para discutir entre grupos mesmo Obviamente, discussão saudável, me refiro E assim vocês vão estar também ajudando a UIAG E ajudando a obra de Deus como um todo Pois ele entra em aspectos muito importantes Da santificação No mais, eu agradeço pela oportunidade E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro Legenda Adriana Zanotto